Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós iremos fazer uma peça super fácil. Quem gosta de modelagem aí, já comenta aqui, eu gosto de modelagem, pra eu trazer mais aulas assim pra você. Hoje, nossa aula, teremos modelagem, vamos fazer aqui no papel e depois passar para o tecido. Mas, fique tranquilo, que é uma modelagem bem fácil. A medida que eu estou utilizando aqui, 28 por 18,5. Vamos fazer uma marcação nesse lado menor, nesse lado de 18,5. Vou vir aqui com a régua de pé de work, porque ela é mais fácil, né? Pra gente fazer as marcações. 6,5. E vou marcar 4 cm de baixo pra cima. E aqui na parte de cima, vou marcar um pouquinho menor, vou marcar 3,5. Então, 1, 2, 3,5. Entrando também 6,5 cm. Aqui, agora, nós vamos ligar. Acabei riscando a mais aqui, mas não tem problema, não. Aqui, olha. Este daqui tem 3,5. Entramos 6,5. O de baixo tem 4 cm. Também entramos 6,5. Pra ficar mais fácil, eu vou dobrar e cortar os dois juntos. Esse daqui é o nosso monte. Esse daqui é o nosso monte. Nós vamos cortar duas vezes no tecido principal estruturado e duas vezes no tecido de forro. Também iremos precisar de um zíper com essa medida de 8 cm. Pra fazer a nossa peça, nós iremos utilizar uma máquina da linha 3112 da Janome. Essa linha possui três cores maravilhosas, que são a rosa, goiaba e verde-menta. As máquinas costuram até oito camadas de jeans, possuem 12 pontos decorativos e são perfeitas pra você ter aí no seu ateliê. Hoje, nós iremos utilizar a 3112 Gn. A mecânica dela são todas iguais, tá? A única coisa que muda aqui são as cores. Dá uma olhada nos pontos que ela faz. Pontos lindos. Aqui no canal tem vídeo falando tudo sobre essa máquina, fazendo os testes com ela. E você encontra ela lá no site da Janome, que é janome.com.br. Tem cupom de desconto aqui do canal. O cupom de desconto é canal da rosa. Só você digitar tudo junto, canal da rosa, pra você garantir o seu desconto na hora da sua compra. Aqui eu já vou costurar. Eu não cortei tecido, eu cortei um pedaço de viés com a medida de 15 cm no lugar da tira. Pra ficar um detalhe combinando com o meu zíper. Então, o que que eu vou fazer? Vou dobrar ele aqui ao meio e vou passar uma costura fechando, como se fosse uma alça. Costura, dá um retrocesso no início e no final. Vai ser uma costura ímã e a outra voltando. Costurado, esse daqui agora eu vou reservar. Aqui eu cortei duas vezes no meu tecido principal. O tecido principal que eu estou utilizando aqui é um PVC, correndo PVC, dessa forma. Então, eu não vou estruturar ele, porque não precisa, ele já vem levemente estruturado. Aqui eu não preciso estruturar. E para o tecido de forro, eu estou utilizando o tricoline. Pra costurar o sintético, nós precisamos utilizar um calcador de teflon. Aqui eu vou utilizar o calcador ultra deslizante. Você também encontra ele no site da Janone. Eu vou trocar. A troca é pela haste rápida, então é só você apertar, engate e trocar. É bem simples a troca aqui. Pronto, já troquei. E agora nós vamos pregar o nosso zíper. Aqui estou utilizando este zíper mais grosso, mas você pode utilizar o fino também. Vou pregar ele aqui frente com frente. Neste lado maior. Muita gente fica na dúvida se dá pra costurar sintético na máquina doméstica. E dá sim, basta você utilizar os acessórios corretos. Aqui estamos utilizando o PVC, né? Nosso material, o tecido principal, aqui é o PVC. E de acessório, aqui na nossa máquina, eu estou utilizando o calcador de teflon. E a agulha é a agulha número 16, tá? Pra costurar o sintético. Costurei o tecido principal. Vou colocar aqui posicionado o meu tecido de forro, frente com frente. Agora, eu venho aqui pelo outro lado. Vamos pregar. Mostrei isso aqui na semana passada, vou mostrar agora. Quando eu faço isso aqui na hora de pegar o zíper, eu desloco a minha agulha mais pra esquerda. Então, eu ponho no ponto B. Eu vou costurar aqui com a mesma distância e você vai ver que ele vai pra um lugar diferente. A costura aqui vai ficar mais próxima do nosso zíper, tá? Mais próxima aqui da crema livre, que é o que nós queremos. E costurado, veja só, a diferença da distância do ponto A para o ponto B. Agora, que eu vou rebater a minha costura, jogo ele pra baixo. E vamos rebater. Quando rebater, eu vou voltar pro ponto A. Vou deixar aqui, ó, ele estava no três, vou colocar ele no três e meio. Comprimento do ponto. E vamos rebater a nossa costura. Você vê que ele desliza super bem com o calcador e o tratecesante. Então, dá pra costurar perfeitamente. Veja só que ponto mais lindo. Aqui de um lado e do outro. Vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Né, com o meu outro tecido. Todos estes materiais que eu estou utilizando aqui, você encontra à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Você encontra todos eles, tá? Como zíper, tricoline, o PVC, esse tricoline que nós estamos utilizando e muito mais. O catálogo está completo de produtos bem legais pra você. Temos novidades, mensagem impermeável também. Muita coisa linda. Basta você entrar em contato por este WhatsApp que aparece aqui em cima e solicitar o catálogo que eu te envio com tudo que tem aqui na lojinha do Canal da Rosa. Frente com frente. Frente com frente. Frente com frente. Vamos rebater a costura. Vamos passar o cursor. Aqui na nossa peça. Vou dessa forma. Que eu vou pegar essa alcinha que nós fizemos, vou dividir ao meio. Cortar. E vou utilizar metade pra cada lado. Vou dobrar aqui ao meio. Vou posicionar aqui acima do meu zíper, bem no meio. Vamos posicionar ela aqui pra costurar. Um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro lado. Dessa forma. Vamos levar na máquina pra costurar. Aplausos. 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 Vou colocar meu outro calcador, que agora não costura mais assim o sintético em cima dele, vou costurar só no avesso agora. Agora, vamos colocar aqui frente com frente o tecido principal e costurar. Lembrando sempre de dar um retrocesso no início e no final de cada costura. Aqui é a margem de costura, só se a gente é um pezinho de máquina. Fazer a mesma coisa aqui no meu tecido de forro, porém, vou deixar uma abertura pra gente desvirar a nossa peça. Vou deixar a abertura daqui, até aqui. Fazer um sanduíche, encontrar frente com frente, aqui dessa forma. Pegando o tecido principal e tecido de forro. E de um lado e do outro. Se ficar um pouquinho diferente, sobrando um pouquinho, não tem problema não, que depois a gente refila na hora de fechar, tá? Agora, nós cortamos esse excesso de um lado e pro outro. Vamos abrir a caixinha de leite. Eu vou jogar meu tecido de forro pro lado. Pra fechar os dois de uma vez, ó. Aqui eu fecho uma caixinha de leite. Aqui, tá com a costura do outro lado. Aqui eu fecho a outra caixinha de leite. Nós vamos fechar a caixinha de leite. Já seguro aqui do lado pra já segurar meu tecido de forro, abrindo ele aqui junto, pra gente passar só uma costura pra fechar os dois lados. Repetir o mesmo processo. Abre de um lado e do outro. E abre aqui de um lado e do outro também. Segura aqui na ponquina. Vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. É só você vir fazer isso aqui, ó. Pra chegar do outro lado. Aqui a gente abre juntando as duas caixinhas de leite. Aqui a gente abre juntando as duas caixinhas. aqui. Aqui a gente abre juntando as duas caixinhas. Aqui a gente abre juntando as duas caixinhas. Aqui a gente abre aqui com a gestação de elevador de oficina. Vem refilando, cortando os excessos, desvirar. Ela vai ficar toda embutida, não terá viés na nossa peça. E aqui nós vamos fechar a abertura. Eu deixei uma abertura maior pra ficar mais fácil pra desvirar. Pode fechar a mão ou a máquina. Dá uma empurradinha no tecido principal pra dentro. Pra você não costurar ele. Costurar só o tecido principal. Confere, todo costurado, agora é só desvirar. Que você venha acertando todos os cantinhos. Como você vê, ela não tem viés. Ela fica com o acabamento totalmente embutido do lado de dentro. E acerta os cantinhos todos. O forro fica todo preso. E você precisa acertar todos os cantinhos dela na hora que você desvira. Pra ficar aquela peça bonita, né? E aperta pra criar memória na nossa peça. E está pronta. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda necessaire, feita de uma forma super fácil. Veja só como que ficou lindo o resultado final da nossa peça. abrindo ela aqui. Tem um espaço interno excelente. Você pode dobrá-la dessa forma. Pra deixar ela toda abertinha. Pra ficar mais fácil pra pegar os utensílios aqui dentro. Pode utilizar pra colocar maquiagem. Pode usar pra colocar absorventes. Medicamentos. Pode utilizar de uma forma muito fácil. Pra guardar de tudo aí na sua casa. Pra aquela viagem. Pra aquele passeio. Então, cabe tudo aqui dentro. Veja só. Cabe muita coisa. Fechando. Olha que gracinha. Que fofurinha que fica essa peça. Super fácil de fazer. Com modelagem fácil. Acessível pra todos. E conseguirem fazer essa peça linda aí na casa de vocês. O que vocês acharam dessa aula de hoje? Já comenta aqui se você gostou. Se você quer mais aulas com modelagem no estilo dessa. Me conta aqui o que você achou dessa aula de hoje. E essa estampa, você gostou? Temos esse tecido aqui como tecido de forro, zíper, viés. Tudo aqui na lojinha do Canal da Rosa. Caso você precise. Basta entrar em contato por este WhatsApp que aparece aqui em cima. Vamos às medidas finais da nossa peça. Que ela ficou com 12,5 de altura. 12 de comprimento. E 4,5 de largura. Tamanho bom. Um tamanho bom pra você carregar algumas coisas aí pra aquela viagem. Pra aquele pequeno passeio onde você precisa carregar algumas coisas, né? Um tamanho excelente. E se você gostou dessa máquina maravilhosa que nós utilizamos. Você encontra ela lá no site da Janome. Que é janome.com.br. E o cupom de desconto é Canal da Rosa. Esse cupom te dá 5% de desconto na compra de qualquer máquina ou acessório lá no site. E aí